Boa tarde, dando continuidade às apresentações dos atletas que estão chegando para reforçar o Botafogo Futebol Clube para a disputa do Campeonato Paulista de 2021 e da Série C. Vamos hoje apresentar mais dois atletas, que para nós é uma satisfação muito grande de estar conosco, o Renatinho, que está aqui à minha direita, o Denilson, à esquerda, o Renatinho é um jogador que o Botafogo já tentou em outras ocasiões trazê-lo para jogar com a camisa do clube, não tinha conseguido, felizmente agora conseguimos. O Denilson é uma jovem promessa do futebol paulista, das categorias de base da Sociedade Esportiva Palmeiras, um atleta que a gente acompanha, tem muito potencial e tenho certeza que esses dois jogadores que estão chegando vão ajudar muito e vão dar grandes alegrias para a nossa torcida. Então, vou apresentar o mais velho, que é o Renatinho, depois apresento o Denilson. Seja bem-vindo, Renatinho. Boa sorte. Olá, entrevista agora com o meu atacante, Renatinho. A primeira pergunta é do Marcos Andrés, da K8 Rádio e TV. Renatinho, como é para você esta oportunidade no futebol paulista e até quando vai o seu contrato? É uma oportunidade muito boa. Já tive em São Paulo pela Ferroviária jogar A2 e pelo Mirassol, mas não tive a oportunidade de fazer um paulistão. Estou tendo esse privilégio aqui no Botafogo. Estou muito feliz, muito motivado, como sempre venho falando. E meu contrato vai até o final do ano, né? Até, se Deus abençoar, o nosso acesso aí. Pergunta agora do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Renatinho, qual o motivo da sua escolha de jogar pelo Botafogo, já que você recebeu outras propostas também? Cara, o projeto que muitas pessoas não sabem todo o processo que tem para uma contratação, tanto da minha parte como o esforço do Botafogo. A gente entrou num acordo e os dois vão sair muito felizes, eu tenho certeza disso. Como eu falei, estou feliz aqui, quero dar muitas alegrias e vamos trabalhar forte para que isso aconteça e com muita frequência. A pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Renatinho, bem-vindo ao Botafogo. Você está sendo considerada a principal contratação do Botafogo para o setor de criação. E gostaria de saber se você está preparado para assumir esse protagonismo ou se você é mais um coadjuvante. E pelo que levantamos, no ano passado, você fez apenas um gol e foi há quase um ano, em fevereiro, ainda pelo CSA. O que pesou para ter um ano com poucos gols e isso é algo que te incomoda? Não, não vejo dessa forma, não é algo que me incomode. Fico feliz por acharem dessa forma, isso é sinal que eu estou fazendo um bom trabalho. Então, se estão criando bastante expectativa, isso me deixa muito contente. sinal que o meu trabalho está sendo reconhecido. E vou fazer o meu máximo aqui para que, de fato, isso se concretize, que não fique só nas expectativas, que a gente se torne realidade. E junto com meus companheiros, eu não gosto de falar que tem um protagonista ou não, que aqui é um grupo, não é um jogo de um só. Então, quero sim, vou chamar a minha responsabilidade como meia. Eu sei da minha responsabilidade, já tenho 29 anos, já não sou mais um garoto. Então, já tive esse momento de 20 anos de idade, começando, já tenho uma certa experiência nisso tudo. Então, espero poder ajudar, assim como o Denilson, como os outros companheiros, todos os mais velhos, mais novos. A gente acredita que vamos agregar muito a tudo isso e quem vai sair ganhando com isso é o Botafogo. Pergunta agora do João Cristóvão, do W Sports. Renatinho, ano passado você sofreu com lesão. Como chega o Botafogo em relação à parte física? Cara, estou bem. Começando agora como cheguei hoje, começando essa parte física mesmo, que o ritmo de jogo é só treinando e jogando para ter, de fato. Mas estou 100%. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Renatinho, bem-vindo. Você trabalha a efetividade da bola parada? Cobra faltas e escanteios? Tem bons números em cobrança de falta? Cara, eu não vou ficar falando dos números, né? Isso aí, acho que sai um pouco do meu perfil de ser, que eu não vou ficar me autovalorizando aqui. Tem os números, quem quiser só pesquisar. Mas sim, eu gosto muito de bater bolas paradas. Acredito que eu tenho, sim, uma boa bola parada. Mas questão de números, assim, eu deixo para os telespectadores. Quem quiser pesquisar aí, é só procurar. A última pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Renatinho, o Botafogo em 2020 sentiu muita dificuldade na criação das jogadas. Tanto é que fez poucos gols. Gostaria que você comentasse essa situação e se você chegou para resolver essa carência. Cara, veio para ajudar, com certeza. O meu papel é esse, a criação. É algo que eu venho buscando cada vez mais melhorar e me dedico muito a isso. Vou fazer de tudo para que, se de fato teve essa carência ano passado, esse ano não vai ter falta de assistências, falta de finalizações e resultados positivos. Vamos lá, a primeira pergunta para o Denilson é do Marcos Andres, da Rádio K8. Denilson, como você vê este momento onde os clubes praticamente estão sendo obrigados a dar oportunidades aos jovens devido à condição financeira, muitas vezes até de forma precoce? Então, estou muito feliz de estar vestindo essa camisa do Botafogo. Estou vindo do Palmeiras, do Sub-20. E, chegando aqui no Botafogo, estou muito feliz de vestir essa camisa. Orgulhoso demais. E eu tenho certeza que eu vou dar muito orgulho para essa torcida e fazer muitos gols. A pergunta agora é do Jorge Vinícius, do Grupo Tati. Denilson, o que te motiva nesse novo momento a jogar no Botafogo? Foi uma escolha sua? Ah, então, eu estava em casa e meu empresário ligou e falou que tinha três propostas para mim. Eu falei que ele decidisse, eu iria. Aí, depois de uma semana ele ligou falando que eu ia para o Botafogo. Fiquei feliz demais porque é um time conhecido por todo o Brasil e decidi fechar com o Botafogo. A próxima pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Denilson, bem-vindo ao Botafogo. O futebol exige cada vez mais resultados e alto rendimento dos jogadores. Mesmo em casos como o seu, que ainda está começando na carreira profissional. A oportunidade de jogar no Botafogo é uma chance de mostrar serviço para o Palmeiras? Eu gostaria que você explicasse se você é mais um preparador de jogadas ou um finalizador. Então, eu sou mais... Meu potencial mais é finalizar e fazer muitos gols. E, se Deus quiser, vou fazer uma boa campanha no Paulista. E a gente vai classificar, que é o que o nosso treinador pede todos os dias. A gente vai conseguir a classificação e vamos ter o acesso à Série B, que é o nosso principal. A pergunta agora é do João Cristóvão, do W Sports. Denilson, como está encarando essa oportunidade na primeira divisão do Paulista pelo Botafogo? Então, eu sempre estive esperando essa oportunidade. E tenho certeza que eu vou agarrar essa oportunidade com minhas dentes e não vou deixar passar. É por isso que eu trabalho todos os dias, firme e forte. A hora que o treinador precisar de mim, eu estarei aqui para ajudar a equipe. Denilson, a pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Denilson, bem-vindo. Gostaria que comentasse sobre esse suporte que os clubes gigantes dão aos mais jovens. Vindo da base do Palmeiras, você chega pronto para jogar o Paulistão? Em que nível você avalia estar nesse início de carreira? Então, eu tive uma experiência grande lá no Palmeiras. E tenho certeza que essa experiência que eu tive lá, vou trazer ela para cá. Que com essa experiência que eu tive lá, eu fiz gol. E tenho certeza que com essa experiência, eu vou trazer ela para cá e fazer muitos gols e dar orgulho à torcida do Botafogo. A última pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Denilson, você é um jogador jovem. Gostaria que passasse suas características ao torcedor botafoguense. Então, eu gosto de jogar pelo lado esquerdo, trazendo para dentro e finalizar. É o meu potencial forte. E tenho certeza que com esse meu potencial, eu vou fazer muitos gols e ajudar a equipe. Legenda Adriana Zanotto